Te amo mais que tudo Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar E mil palavras podem expressar O tamanho do amor que eu sinto São como as estrelas no espaço Que ninguém pode contar Nem maior que esse amor é o teu por mim Infinita é a tua bondade Ele foi capaz de morrer por mim É amor de verdade Antes de te conhecer Jesus Era um barco em pleno alto mar Quase anáufraga Mas tua voz acalmou o mar Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar E mil palavras podem expressar O tamanho do amor que eu sinto São como as estrelas no espaço Que ninguém pode contar Que ninguém pode contar E maior que esse amor é o teu por mim Infinita é a tua bondade Ele foi capaz de morrer por mim É amor de verdade Antes de te conhecer Jesus Era um barco em pleno alto mar Quase anáufraga Mas tua voz acalmou o mar Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Te amo mais que tudo, 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 tudo Por isso vou te dar o melhor de mim Te amo mais que tudo, 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 tudo Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Valeu São Paulo, valeu gente